E aí pessoal, tudo é com vocês? Felipe Gamer na área, estou de volta trazendo o intervalo 3 de Fear 2 Project Orange aqui na Retro Gamer F. Mas se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações e também não deixe de seguir a gente em nossas outras redes sociais, link na descrição logo abaixo. Chega de frescura, vem comigo para o detonado de Fear 2 Project Orange. Intervalo 3, o início. Sacanagem. E aí, eu acho que tem a tránsito. O que é isso? Os esgotos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?